Bom dia JC, bom dia ouvintes da São Felipe FM, do blog JC. Estamos aqui na barragem, esse trabalho de limpeza é um trabalho importante, trabalho que vem para melhorar a qualidade da água da nossa barragem, aqui da nossa cidade. E esse trabalho está sendo um trabalho um pouco trabalhoso, mas gratificante em ver que está boa parte da tabua sendo retirada, como agora mesmo a gente presenciou esse lote de tabua sendo puxada para ser tirada de dentro da barragem, é bastante importante. É um processo que está sendo um processo lento, mas está sendo bastante importante para a qualidade da nossa água. Algumas pessoas aí não têm a certa noção da importância que tem essa remoção aí, como você falou, em relação à questão da qualidade da água. Eu conversando com algumas pessoas ligadas em base e já citava que, em virtude, essa pequena parte que foi limpada já pôde aí, né, estar retirando aí alguns produtos que eram utilizados no processo de limpeza. Então, a gente aí já passa a ter uma dimensão da importância que tem esse processo de limpeza, né JC? Exatamente, porque assim, quanto mais a água está, não digo que poluída, mas é, poluída, você vai precisar usar mais produtos químicos para ela chegar a um ponto de uso. Então, assim, quanto mais evitar que seja jogado dejeto no rio, no leito do rio, que os animais pisem próximo dos rios, né, e essa limpeza, que é bastante importante para manter a qualidade da água, é bastante importante para o ser humano. Outro ponto importante também, né, presidente, é em relação à questão da consciência, né, dos moradores que estão aí realmente fazendo o seu papel, realmente estão preservando também a questão do meio ambiente, recuperando as nascentes, que é primordial para que a gente possamos aí ter um volume de água suficiente, que não venha necessidade de trazer água de outros locais que venha essa questão, essa demanda. Traga o pé do cavalo, mantenha aqui. Mas antes de realmente chegar a, assim, a ter uma definição em relação a esse impasse, primeiramente tem que ter esse nível de consciência em relação à preservação do nosso meio ambiente, especialmente dos nossos mananciais, né? Claro, é importante, né, a gente manter os nossos mananciais, preservar nossos rios, não só a barragem, mas sim o rio Copioba, o rio Caraís, o rio Jaguaripe, entre outros rios, né, o rio Pequi, todos é preciso preservar, preservar, tanto lembrando a população da preservação da importância, quanto o poder público, né, da importância da preservação do meio ambiente. Não adianta a gente deixar a gente, nós perdemos nossas propriedades, nossos rios, para ir buscar água na Pedra do Cavalo, entre outros locais. A gente precisa preservar para a gente ter, como eu sempre falo, uma propriedade que ela não tem um rio, ela é pobre, né, ela precisa ter um rio porque a água, a água é vida e a gente precisa cuidar da água e a gente precisa cuidar dessa vida. Recentemente tivemos aqui a presidência da Dra. Patrícia, né, visitando aqui a barragem, discutindo um pouquinho a respeito da questão do meio ambiente e ela citava algumas políticas públicas que já existem também, né, até no próprio segmento privado que também faz esse tipo de investimento na questão do meio ambiente, principalmente da preservação aí das nascentes, dos rios, que a gente possamos estar resgatando também, né, e as pessoas que muitas vezes aí vêem, né, aquela questão em estar realmente abrindo mão para esse segmento como um prejuízo. Mas tem outro segmento que possa estar sendo trazido aí que venha a beneficiar também esses agricultores, né? Exatamente. Com a lei reformulada do Código Florestal, a partir de 2012, todas as propriedades devem fazer o cadastramento ambiental rural, que é o chamado CAR. E esse cadastramento no município nós estamos fazendo, a prefeitura está fazendo e é preciso a conscientização de todos os agricultores que esse cadastro é obrigatório, não é coisas de São Felipe, é do Brasil todo, é um cadastro ambiental rural, todos os agricultores são obrigados a fazer, a preservar os rios, as nascentes, para que a gente tenha água e não falte água no futuro. E esse cadastramento é um cadastramento obrigatório, todos os agricultores têm um prazo até 31 de dezembro para fazer esse cadastramento. Aqueles agricultores que não fizer, vai começar a chegar notificação nas propriedades, têm alguns benefícios que vão ser suspensos por falta do cadastramento ambiental rural e é preciso que todos os agricultores conscientizem, tenham a sua consciência de que está preservando o meio ambiente e fazer esse cadastro. Esse cadastro é para dizer o que tem na sua propriedade de rio e o que você vai ter que preservar ali para o rio não morrer. Acompanhei algumas vezes o sindicato, algumas reuniões, inclusive até com apresentações, alertando a comunidade em relação aos cuidados e os danos que ela vai vir sofrer se ela realmente não manter essa preocupação em termos de cuidado. Continua esse trabalho de conscientização com parte do sindicato, já que tem contato direto com as associações? Então a própria comunidade está sempre presente nas reuniões do sindicato? Sim, nós nas nossas reuniões, nas reuniões das associações, todos os nossos eventos a gente sempre fala da questão do meio ambiente, do cadastramento ambiental, que é importante. Eu sempre falo, se a gente não cuidar da nossa propriedade, se não preservar, a gente vai chegar a um período que a gente vai ter a propriedade, não vai ter como criar e nem plantar, porque a gente não tem água, entendeu? E a gente precisa manter isso. É uma propriedade com água, ela é bastante proveitosa, até para a cria de peixe, para o gado, e a gente precisa preservar. Não adianta a gente ficar cavando poços e não preservar. A gente precisa preservar, porque quando chove, a água mantém no solo com a preservação. E sem a preservação, a água evapora e a gente fica com o solo seco, sem água. E a gente precisa preservar. A conscientização da preservação é importante para todos os agricultores. Agradecer aqui ao presidente Jéssico Cavalcante por sua participação aqui no dia de hoje. Deixar sempre o nosso microfone, o microfone de exposição, principalmente levar essa mensagem aí, né, de conscientização da nossa comunidade. É isso aí, Jatace. Também como presidente do sindicato, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer à Rádio São Felipe FM, ao blog JC, que tem feito um bom trabalho no município, nessa divulgação, nessa luta, e nessa conscientização do meio ambiente, que é bastante importante para o município e para o nosso país.